Pedal de compromisso e aí pessoal, vamos pedalando? Bem, hoje não, mas eu vou falar uma pauta do vídeo que foi instigada por um inscrito. Na verdade são duas pautas, né? Eu estou filmando aqui em primeira pessoa, vou fazer um vídeo objetivo, que é um inscrito me perguntou por que eu não uso o canote retrátil. E aí eu decidi expandir essa pergunta, dizendo, está aí as minhas duas bikes, né? A Oji Catura, quem não conhece no canal, que está parada por causa de um parafuso ali, paradinha por causa do parafuso, e desse lado aqui é a que eu estou, giro muito, 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 que é a Grove Reef, tá? Fechadinha aí. Então a pergunta é, respondendo essa pergunta, por que eu não uso o canote retrátil, né? Bem, e aí eu vou expandir a resposta dizendo o seguinte, ah, por que que tem tecnologias que eu não invisto, né? Hoje, é inevitável você comprar uma bicicleta e ela já tem algumas tecnologias básicas, por exemplo, o eixo boost que é mais largo, né? E o quadro ser mais largo para caber pneus maiores e tal, virou uma realidade. Muita bike tem, virou uma tecnologia meio que institucionalizada, né? Uma coroa só, ficou... A gente tem aí coroa, né? Três coroas, mas uma coroa ficou uma tecnologia institucionalizada, né? Ela ficou uma tecnologia bem divulgada e é eficiente porque você tem menos custo, você não tem menos um passador, menos um câmbio, né? Menos um cabo, menos manutenção, na minha opinião. Então, é um avanço. Agora, o canote retrátil, qual que é o problema? O canote retrátil, para o meu pedal, para o meu pedal, eu não vejo necessidade no canote retrátil. Então, eu faço pedal, bicicleta na roça, né? Ciclismo rural, na verdade. Então, eu vou com as linhas. Não tem necessidade nenhuma de eu ter essa flexibilidade no canote retrátil, na minha opinião. Ah, mas tem as descidas e tal, tá, beleza, mas não tenho. O canote retrátil funciona muito no XCO, em obstáculos, single tracks, assim, aquelas descidas de rock garden, né? Mas para o meu pedal, não. Aí eu vou investir em um acessório que, de repente, o custo dele operacional, tanto para você comprar quanto para você manter, não vale a pena. Eu não vejo que vale a pena para mim essa questão do custo e do benefício. Então, para mim, não vejo interesse para o meu uso, não há necessidade. E aí eu vou aproveitar esse vídeo aqui para falar até de uma coisa bem polêmica, que você vê que eu tenho a Full e a Hardtail. Eu rodo muito mais com a Hardtail, porque a Full também está parada. Eu gosto da Full demais da conta. Mas também é uma coisa de se pensar, né? No meu caso aqui, olhando as duas bikes aqui, ó. E o usuário comum, apesar de ter canal, o canal não me financia para ter as duas bicicletas. Essa bicicleta aqui foi comprada com o meu próprio dinheiro, essa bicicleta aqui foi comprada com o meu próprio dinheiro. Nada, o canal me traz pouca coisa. Mais amizade e feedbacks positivos aí. Então, a questão é, se analisar do ponto de vista também do custo-benefício, da eficiência, do tipo de pedal que eu faço, é claro que a Full é melhor, né? Mas o custo da manutenção da Full é caro, gente. Não adianta se negar que não. A gente tem que ser realista. Então, é uma tecnologia de qualidade, de estabilidade, de performance, de certo modo, porque você cansa menos e tal. Mas isso aqui, ele tem um custo operacional para manter. Então, para que eu vou colocar um canote a retrátil? Então, não me interessa o canote a retrátil. Seria um custo que eu colocaria. É uma tecnologia que vai ser uma tecnologia ampla? Vai ficar mais barata? Vai ser uma tecnologia usual? Eu acho que não. Desculpa aí, quem discordar de mim não tem problema nenhum aqui, né? Tem outras tecnologias que eu acho que ficaram, né? Por exemplo, uma tecnologia que ninguém pensa, mas, poxa, um freio hoje hidráulico não é mais um luxo, né? O freio hidráulico não é mais um luxo. O freio hidráulico é, putz, é vida, né? É eficiência, é maciez, né? A manutenção ficou barata. E a tecnologia, quando ela saiu, por exemplo, de um freio hidráulico, e eu acompanho o ciclista há muito tempo, muito, muito, muito tempo mesmo, o custo da tecnologia é sempre alto. Depois ele vai sendo diluído com o tempo, né? Então, a mesma coisa com os 12, né? A questão das 12. O boost também, os quadros que foram feitos com boost, eixo passante. Eu acho uma estabilidade gigantesca, a tecnologia que eu acho legal. Mas, por exemplo, guidão de carbono. Eu não investiria no guidão de carbono. Primeiro que eu não vou tirar um guidão que está funcionando e colocar outro. Eu vou ser bem sincero com você. Sarna para se coçar. Você está fazendo... Você está mantendo uma coisa que você está fazendo. A não ser que você tenha uma configuração do bike fit, que você muda de mesa, parará. Ah, mas eu vou mudar o guidão, porque está na moda o guidão plano com a mesa incorporada. Cara, beleza, massa, vai para cima. Mas, cara, né? É outra coisa. Faz parte do métier econômico do mercado do ciclismo, né? Do ego, de você ter o sistema... De você evoluir. Porque é legal. Eu não vou dizer que não, né? Mas eu não investiria. Porque eu não vou ver uma vantagem evidente relacionada ao custo que eu vou ter. E, principalmente, carbono do AliExpress, eu tenho... Cara, eu sei que vou chover com aumentado negativo aí, mas, putz, eu tenho um baita medo. Eu tenho um baita medo mesmo, né? Então, assim, é natural que eu nunca pensei nas tecnologias que eu fui incorporando na minha bicicleta. Mas elas foram acontecendo. Então, vamos pensar. Tubeless, essa bike aqui tem tubeless. Quer que eu seja sincero com vocês? Eu ando sem tubeless. Aqui. Né? Essa minha aqui, ela é sem tubeless com pirelão duro e o Max na frente pra descer no vale ali. É onde eu desço ali, tem muita pedra solta e tal. Cara, eu me sinto... Vou falar aqui, eu sei que vocês, né? Eu me sinto mais seguro com ela com câmera do que com tubeless. Por quê? Por nada. Mas é por questão de costume. Eu estou acostumado a resolver meus problemas com a câmera, mas não estou acostumado a resolver meus problemas com tubeless. Então, eu ainda não tenho um sistema de reparo de tubeless. Faz anos que tem tubeless nela. É gostoso, eu ando com a pressão baixa, é legal. Mas assim, pro tubeless você precisa de um aro próprio, você precisa de um pneu próprio. Você tem uma bike aí comum, uma bike de entrada e deseja modificar o sistema, mudar os aros, mudar os pneus, as rodas, né? Mudificar os pneus para tubeless e você vai só para isso? Não, não faça não, cara. Não faça não, porque não tem tanta vantagem assim do ponto de vista tecnológico. Não há tubeless e a vida. Eu ando 22, 21 com esses pneus vão com câmera aqui, ó. Ando com 21, com 20 ali, mesma coisa, baixo, né? Pode, Negata pode comentar que é livre mesmo. Tem problema nenhum, pode comentar, pode criticar, sem problema. Mas assim, é a minha opinião. Quanto que custaria hoje você comprar uma bike comum e trocar aro, e trocar pneu para dizer que tem tubeless? Tudo bem, essa minha já veio preparada para tubeless. Aí, beleza. É só ir lá e gastar o... Comprar o selante e a válvula, né? Fechou, sem problema nenhum. Não tem crise quanto a isso. Mas, pô, se você não tem essa infraestrutura para aplicar essa tecnologia, cara, é complicado. Porque uma tecnologia agrega a outra. O cassete de 12, o sistema de conexão com o cubo, vai sofisticando. Você vai ficando desatualizado. Aí você tem que trocar cubo e tem que trocar roda. É natural isso, né? A venda agregada. Vai saber se no direito do consumidor aí não é venda casada, né? Mas quem sou eu para julgar, né? Então, assim, resumindo o vídeo aqui, comentários da pergunta, né? Eu não usaria o canote, primeiro, porque eu não tenho necessidade do canote retrátil. Vou ser bem sincero com você. Vocês comentem aí, me ajudem a pensar melhor. Talvez eu esteja equivocado. Mas, para o que eu faço aqui, eu não preciso mesmo, tá? Eu, agora posso mudar de ideia. E é uma tecnologia também que ela tem um custo operacional de manutenção, que é mais uma coisa para quebrar a minha cabeça. Mais uma coisa para eu pensar. E a bicicleta, pessoal, ela tem que ser uma coisa fluídica. Ela tem que ser uma coisa? Porque tem época que você está focado nela, mas tem época que você não está focado nela. Tem época que você não está mais focado em ciclismo. Só que você continua gastando. Então, você tem que pensar o seguinte. Você tem que ter uma bike que ela não te dê problema na entre safra. Naquele momento que você não está focado em bicicleta. Você vai deixar ela lá no canto, beleza. Uma bicicleta que te dá muita coisa, que você tem que ficar mexendo, que você tem que ficar alterando. Não é toda a vida que você está motivado. Não é toda a vida, né? Eu estou falando em anos, anos. Eu estou falando de décadas. Não estou falando de dias. Hoje, a gente é muito imediatista, né? Então, algumas coisas aqui que... Eu, por exemplo, GPS. Eu uso o GPS. Esse GPS, eu compraria. Relógio, não vira. Esse GPS aqui, eu acho sensacional. Eu consigo monitorar muito, muita coisa. Entender muita coisa. É uma qualidade de pedal. Mesmo... E, por exemplo, eu pedalo sozinho. Porque, como eu pedalo sozinho, eu preciso ter segurança de saúde. Então, eu acho uma coisa legal. Trava. Nunca usei essa trava de suspensão, gente. Nunca. Eu posso tirar isso aqui tranquilo. Agora, essa trava aqui, eu usaria. Por quê? Porque travar o meio de uma bike full é tão importante quanto ela ficar macia. Vocês vão ver. Você vai subir em pé uma coisa. Por mais peba que a gente seja, a gente sobe em pé e tal. Então, trava de suspensão. Não. Cara, nunca usei. Suspensão. Ah, puta merda. Não dá pra ficar sem. Não dá pra ficar sem. Por quê? Porque você configura, você regula ela. Então, é uma tecnologia que eu tenho aderência a essa tecnologia. Eu tenho aderência. E, por fim, câmbio eletrônico. Cara, pelo ego. Pelo ego. Tá? Um câmbio eletrônico pelo ego. Teria pelo ego se fosse um custo mais barato. Né? Mas dizer assim que... Eu não sei... Eu não sei... Eu tenho amigos que tem. Gostam muito. Porque... Né? Mas é mais uma coisa pra descarregar. Com a tecnologia wireless evoluindo, né? A mecatrônica evoluindo. Cara, você vai ficar barato. Vai ficar até mais barato do que cabo. Essas coisas todas. Tá bom? Pessoal, então é isso. Um comentário sobre tecnologia. Sobre aqui minhas bikezinhas. Tá? O que eu penso dessas tecnologias. Amanhã tem pedal. Hoje eu não tô trabalhando. Tô trabalhando a semana inteira. Bem puxadaço mesmo. Tá? Mas louco pra dar uma pedalada. Fazer um pedalzinho mais longo. Acho que domingo eu vou fazer um pedal. Mas eu quero postar um vídeo sobre o que eu levo pro pedal. O que eu levo por aí pra... Pra não passar precisão no meio do caminho. Fechou? E, enquanto isso, não arrumo ainda. Tô sem tempo de arrumar aqui a hoje. Então, pessoal. Abração. Abração. Bons pedais pra vocês. Aproveitem a vida. Curtam. Pedalem. Aqui é o Pedal Sem Compromisso. Se inscreva. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí